Serão quatro etapas da reforma tributária e quem comenta é o cientista político e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia a todos. Hoje o nosso tema é reforma tributária no Brasil. A reforma tributária avançou mais um passo na última sexta-feira, quando o governo anunciou a ampliação da faixa de isenção e a redução de algumas alíquotas para as pessoas jurídicas. Como nós sabemos, a primeira fase da reforma tributária já estava tramitando no Congresso e discutia justamente a transformação do PIS e CONFINS em um chamado agora de imposto de valor agregado que também na versão do governo seria conhecido como um imposto ou uma contribuição sobre bens e serviços e na versão que tramita no Congresso seria então o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Com o Imposto de Renda chegamos então a uma segunda fase da reforma tributária. A terceira fase então seria a transformação do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, em um imposto seletivo e a última fase seria o que ficou conhecido como o chamado passaporte tributário. Segundo essa visão, segundo essa perspectiva, esse passaporte tributário autorizaria as pessoas que têm recursos no exterior a internalizar esses valores e também permitiria aqueles empresários que estão com débitos atrasados junto a entidades governamentais refinanciá-los numa espécie de um novo refis. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje e tenham um ótimo dia e uma ótima semana.